Olá pessoal, eu Glosser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da rosa do deserto. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixa aquela curtida, comente, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. Vem comigo? Vem! A rosa do deserto mãe. Essa eu cortei os galhos, retirei as folhas, levantei o caldex, cortei as raízes, coloquei canela e no terceiro vídeo do canal eu mostrei essa rosa do deserto e agora vejam como ela está. Essa é a segunda rosa do deserto, a branca. Olha, eu não cortei os galhos, só levantei o caldex. Olha como ela está linda hoje. Essas são as novas rosas do deserto. Eu só levantei o caldex também, não retirei os galhos nem as folhas. Cortei as raízes, levantei o caldex, coloquei canela e replantei. Algumas delas, o caldex estava muito mole, já veio assim. Aí eu tive que colocar suporte para sustentar elas, né? Eu improvisei com vasos, com um pedaço de madeira e algumas eu já retirei. O caldex já está bem durinho. Algumas caíram as folhas todas, mas já estão rebrotando. Assim que chegou eu retirei todo aquele substrato, cortei as raízes, coloquei canela e replantei. Tchau. 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 Essa daí caiu as folhas todas. Tava muito molinha. Aí agora já está nascendo folhas ali, ó. E agora as folhas já estão bem grandes. Eu vou mostrando como elas vão ficar para vocês. Agora eu não sei a cor das flores delas. Então vai ser surpresa. Essa daí é enxertada. Ai, tava sem folha nenhuma, caiu tudo. Ai, já nasceu. Olha lá que bonita. Muito bacana. Olha as folhinhas novas nascendo. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam e se inscreveram no canal. Até o próximo vídeo.